Fala galera do Camisas e Chuteiros, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e depois de testar a excelente Future Z 3.1, chegou a hora de descobrir o que mudou na 3.2 nova versão da chuteira intermediária da Puma. Meu amigo Fred comprou a Z 3.2 do Under the Lights Pack e me emprestou o modelo para que eu fizesse a análise aqui no canal. Valeu demais, mano! Vou começar falando do esquema de cores, que é bem diferente principalmente bem diferente do que eu estou acostumado a utilizar mas assim como eu tinha falado no post lá no Instagram, quando eu falei sobre o lançamento da coleção essa é uma chuteira que tem todas as cores que me agradam eu gosto muito do turquês aqui da biqueira, o verde florescente aqui do médio pé que eu gosto menos, mas ainda assim é uma boa cor e o azul marinho aqui do calcanhar. O que eu disse no post é que por fotos não era uma chuteira que me agradava muito mas era um tipo de chuteira que ao vivo você muda de ideia e de fato eu mudei. A chuteira ao vivo é muito bonita mesmo gostei demais dessa combinação de cores diferente, mas curti muito. Em relação à construção da Future Z 3.2 eu vou começar falando de um ponto que não mudou em relação a 3.1 A combinação de entre sola e solado é exatamente a mesma da geração anterior nós temos um solado em borracha que conta apenas com travas losangulares só que elas são distribuídas de uma forma diferente aqui pelo menos aqui na parte frontal elas foram colocadas de uma forma que elas fazem uma espécie de círculo. Isso é feito para tentar oferecer uma tração mais segura que você consiga fazer mudança de direção, consiga fazer giros sem que o pé fique preso na grama. Por já ter testado essa configuração de travas tanto em gramado natural como em gramado sintético eu posso falar para vocês que no gramado artificial ela funciona muito bem gostei mesmo da tração, não senti meus pés presos em momento algum e em gramado natural, pelo menos na grama natural baixa e seca ela funciona um pouco melhor. Mas se a grama estiver um pouquinho úmida já começa a escorregar, então eu não senti tanta segurança assim principalmente aqui na minha região onde a gente joga o futebol só site só que em gramado natural você precisa ter uma configuração de travas um pouco mais agressiva. E essa aqui da Future Z eu achei que funciona muito bem para o sintético, mas para o natural eu realmente não senti tanta confiança assim Como eu disse, em um campo de terra ou em um gramado seco um pouco mais firme talvez você consiga uma tração melhor, mas para gramado natural mais alto e principalmente molhado não segura. E apesar de não contar com reforço em costura aqui na biqueira, essa biqueira da Future Z é um pouco mais alta então ela protege melhor o cabedal aqui na parte frontal. No modelo que eu testei não apresentou nenhum ponto de descolamento, não lembro de ter visto nenhum seguidor reclamando também desse ponto. Então aparentemente, apesar de não ter costura é uma biqueira que vai aguentar bem. Se alguém tiver tido algum problema em relação a isso me conte aqui nos comentários, porque antigamente era muito comum a gente ver esse tipo de reclamação em chuteiras da Puma, porque normalmente eram biqueiras bem mais baixas que não tinham essa proteção e também não contavam com costura. Só que aqui na Z3.1 ou na Z3.2 que é esse modelo que eu tenho aqui, eu acredito que vai ser difícil disso acontecer. Passando para a entressola, como eu falei anteriormente, é exatamente a mesma da primeira geração da Future Z 3.1. É a mesma entressola que é utilizada na versão TT para a sua site e na versão IT para a Futsal. Não é uma entressola espetacular, só que em comparação com as gerações anteriores da Puma Future desde a 18.3, é a melhor que a linha já teve. É uma entressola boa, é uma entressola confortável. Para o Futsal eu gostaria que fosse até um pouquinho melhor, mas para o só site, já que é um campo um pouco mais macio, você consegue ter um bom nível de amortecimento para uma chuteira intermediária. É claro que existem concorrentes, mais ou menos nessa mesma faixa de preço, que entregam mais amortecimento, mas é um amortecimento bom para uma chuteira que custa até R$ 400. Passando para o cabedal, ela tem a mesma estrutura base da geração anterior também. Então nós temos um cabedal que é completamente têxtil e é revestido por uma camada de material sintético em alguns pontos, como aqui na biqueira. Inicialmente, eu achei o toque da biqueira muito bom, é um toque bem macio, assim como já tinha acontecido na primeira geração, fiquei com a impressão que esse toque do cabedal aqui é até um pouquinho mais macio, só que como eu fiz o teste dos modelos em campo, eu posso garantir para vocês que depois de um período de uso, fica ainda melhor. A Future Z 3.1, a versão FG, o modelo de campo, que eu já fiz o teste de análise, vou deixar o vídeo aqui nos cards, é um modelo que eu utilizei por mais tempo, fiz mais testes com ela e ao final desses testes eu fiquei bem impressionado mesmo com a qualidade da biqueira, já que são materiais completamente diferentes. Mas mesmo assim, a sensação, a experiência que você tem em campo, de certa forma é próxima. Então por mais que não sejam os mesmos materiais, ela consegue ali te dar algumas sensações que você encontra no modelo profissional. Isso é um ponto muito positivo para uma chuteira que custa R$ 400. Como eu já disse em outros vídeos aqui também, a Future Z 3.1 e agora a 3.2 são algumas das chuteiras intermediárias de melhor qualidade que eu testei nos últimos anos. Então a Puma colocou materiais de ótima qualidade, colocou um acabamento impecável e isso é muito difícil de acontecer. Essa é uma chuteira que, olhando, se você for leigo, talvez você até pense que é uma versão profissional para a sua site, porque de fato é muito parecida com os modelos superiores. Mas é sempre bom lembrar que ainda existe uma versão acima dessa, depois que vem o modelo profissional. Então é claro que sempre que você vê um modelo acima, esse modelo tem a obrigação de te entregar um pouco mais de qualidade. Por menor que seja essa diferença, por mais que a diferença entre o intermediário e a profissional diminuiu muito nos últimos anos, os modelos intermediários vem entregando, pelo menos na Puma, vem entregando uma qualidade muito boa, ainda existem diferenças que talvez um leigo não consiga observar. Mas quando você leva a chuteira para o campo e faz todos os testes, aí sim você consegue perceber que sempre o modelo superior vai te entregar um pouquinho mais de conforto, sensibilidade, ajuste, etc. Aqui na biqueira, se o toque continua tão bom quanto ou até um pouquinho melhor, sendo muito macio mesmo, melhorando com o uso, um ponto que mudou aqui foram as texturas. Essa textura da 3.2 é mais espessa, um pouco mais áspera e alta, apenas aqui na parte externa do pé. Aqui na parte superior, aqui na biqueira mesmo, onde você vai ter mais contato com a bola, achei bem ok. Então eu acho que as texturas da 3.1 eram um pouco melhores, então talvez a Puma tenha feito uma troca aqui, deixou a biqueira um pouco mais macia, mas por outro lado tirou o grip que tinha aqui, que tem menos textura nessa nova versão. Então é um ponto que eu esperava que ficasse mais macio e tivesse o mesmo tanto de grip ou até mais. Mas estamos falando de um chuteiro intermediário, então como é uma chuteira que entrega muita qualidade, mas tem um preço mais acessível, em alguns pontos a marca vai acabar tirando algumas tecnologias para entregar outros benefícios. Aqui na área medial, nessa parte verde fluorescente, nós temos a tecnologia Fusion Fit. Diferente da versão profissional, que é a Fusion Fit Plus, que tem esse knit abraçando todo o arco do pé, aqui na ponto 3 nós temos apenas o knit na parte superior, aqui no peito do pé. Mesmo assim, ele te oferece um ajuste muito bom, auxilia nessa compressão aqui no peito do pé, não tem nenhuma outra concorrente nessa faixa de preço que entregue essa construção, já que o modelo, além da Fusion Fit aqui no médio pé, ainda conta com colar em knit. geralmente nessa faixa de preço nós encontramos chuteiras com colar teixo ou em neoprene ou em mesh, que são materiais bem inferiores, que não oferecem a mesma compressão, que não oferecem o mesmo conforto e muito menos o mesmo ajuste. E até mesmo a diferença do visual, do acabamento, da aparência da chuteira, como eu disse, a 3.2 é uma intermediária que tem cara de chuteira profissional, principalmente quando você coloca ela lado a lado com suas principais concorrentes. Então é mais um ponto muito positivo que a Puma acertou novamente mantendo essa construção base. O revestimento interno aqui da área do calcanhar também é muito bom, ele é mais acolchoado na parte do calcanhar mesmo, e ele conta com revestimento sintético com toque mais suave. Então muito bom também para essa faixa de preço, que a maioria dos modelos das concorrentes tem revestimento têxtil, que eu vejo como um ponto muito negativo. A palmilha é feita em EVA, bem simplesinha mesmo, tem aquele revestimento têxtil padrão dos modelos intermediários de entrada da Puma. Ela é apenas colada, então você consegue removê-la auxiliando na higienização. E tem um outro ponto muito positivo aqui, como eu fiz o teste da 3.1 SóSight em campo sem palmilhas, eu vi que o modelo tem uma palmilha de acabamento, que é essa parte que fica abaixo da palmilha normal, muito bem feita. Então é uma chuteira que se você não gosta de utilizar palmilhas ou precisa tirar a palmilha para ter um ajuste melhor dependendo da forma, você vai ter um conforto excelente. O acabamento interno dessa chuteira também mantém o acabamento da parte externa do cabedal excelente. Você não encontra nenhuma costura fora do lugar, nenhuma ponta, muito confortável mesmo. Impressionante. O único ponto que eu vejo como negativo no cabedal é o contraforte, que em comparação com a 3.1 que eu importei, o modelo feito fora do Brasil, tem um contraforte forte bem mais rígido. E aqui na 3.2, que é a nova versão intermediária, eu achei o contraforte bem maleável. Poderia ser bem mais firme para auxiliar na proteção e principalmente na estabilidade em mudança de direção. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, esse aqui era um padrão utilizado nas chuteiras da Apuma já há muito tempo e geralmente em campo não me incomodam. Mas eu prefiro um contraforte mais firme, principalmente quando o modelo tem um revestimento interno aqui no calcanhar, dessa qualidade, que é muito confortável. Então a Apuma poderia colocar um contraforte interno aqui um pouco mais firme para ajudar na estabilidade. Com o tamanho brasileiro 41, a Future Z 3.2 TT pesa 294 gramas. Por mais que todo o restante do modelo tenha uma qualidade excelente, eu realmente esperava que um chuteiro intermediário dessa qualidade fosse mais leve. Ela tem muitas concorrentes nessa faixa de preço com um peso mais ou menos parecido, mas eu realmente acho pesada por ter uma construção tão boa assim no cabedal e entressolo. Poderia estar na casa ali dos 250, 260, no máximo 270 gramas. Com a Future Z 3.2 nos pés, eu tive exatamente a mesma sensação da 3.1 e isso é negativo, de forma alguma. Como a 3.1 já era uma chuteira muito boa, eu também gostei muito da 3.2. Então a principal diferença que eu senti aqui foi realmente na biqueira, que eu achei o toque da 3.2 inicialmente um pouco mais macio e ela perdeu em textura, perdeu em grip em relação à geração anterior. Mas tirando isso, todo o restante do cabedal entrega exatamente a mesma qualidade, tanto na qualidade de construção, como no conforto, no ajuste, é exatamente a mesma experiência. Em relação ao solado e entressola, como eu já expliquei, mesma coisa também, não mudou nada, então continua uma boa configuração de travas e entressola, mas eu tive uma surpresa. Esse par aqui tem o tamanho brasileiro 41, americano 10, que corresponde a 28 cm. Como eu já expliquei para vocês, a minha numeração regular da Puma é o tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Tamanho que eu comprei da Future Z 3.1 FG, o modelo importado, e o ajuste ficou perfeito. Só que aqui na 3.2 TT, por mais que esse modelo não seja a minha numeração regular e tem uma sobra aqui na biqueira, eu achei o ajuste dela bem melhor. Quando eu coloquei o modelo no pé, eu senti aqui o ajuste lateral muito bom, como aconteceu nas outras versões, calcanhar nenhum incômodo. Só que aqui na biqueira eu não senti uma sobra tão grande quanto da Ultra 3.3. Como vocês podem ver nas imagens, não sobrou tanto espaço assim. A sobra existe? Existe. Se fosse 9,5, o 40,5 brasileiro ficaria melhor? Sem dúvidas, o ajuste ficaria perfeito. Mas essa sobra aqui ficou menor do que de outros modelos da Puma. Então nesse caso da Ultra 3.2 TT, a versão para a sua site, eu conseguiria utilizar um modelo com tamanho brasileiro 41, americano 10, que corresponde a 28 cm, com uma certa tranquilidade. Não é perfeito, não é do jeito que eu gosto, mas essa sobra aqui não me incomodou tanto. Eu tenho certeza que se eu levasse o modelo para campo, eu conseguiria bater na bola sem nenhum incômodo. No meu pé esquerdo, que é um pouquinho maior que o direito, eu realmente achei o ajuste muito bom. Não senti o modelo dançando no meu pé, não senti tanta sobra assim. Então por mais que não seja o ideal, eu ainda sinto falta e espero que a Puma traga a numeração quebrada aqui para o Brasil, nesse modelo específico, realmente o ajuste ficou ok com a numeração que a Puma tem disponível aqui para a minha numeração regular. Então por mais que sobre meio centímetro aqui na frente, não achei nenhum absurdo recomendar esse modelo aqui com numeração regular. Claro, eu mantenho ainda a minha recomendação para chuteiros da Puma aqui no Brasil, que é o seguinte, se você sabe o tamanho exato do seu pé, basta visitar o site da Puma e conferir a tabela de tamanhos que tem lá e ver onde o seu pé encaixa na tabela em centímetros. Essa é a melhor forma para você fazer isso e não ter nenhum problema em relação ao ajuste. Mas nesse caso aqui, a galera que calça 41 assim como eu, vai sentir menos sobra aqui na biqueira. Repito, vou frisar isso aqui bastante para não ter erro. Não é perfeito. Poderia ser melhor? Poderia, mas já tá ok. Dessa forma que eu conseguiria usar tranquilamente. Então descubra o tamanho exato do seu pé, confira a tabela em centímetros no site da Puma e escolha a melhor opção onde o seu pé vai encaixar. Se você calça 41 assim como eu já passou muita raiva tentando comprar alguma chuteira da Puma e sobrou muito espaço na biqueira, dessa vez tá um pouquinho melhor. É aceitável. A Futures Z3.2 TT chegou ao mercado custando R$ 399,99. Mesmo o preço da primeira geração da Futures Z3.1 que chegou ao mercado no início do ano. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, é uma chuteira que tem um preço que tá ali na média dos modelos intermediários atuais. Tem muito modelo, tem muita concorrente dela com qualidade inferior e com preço superior. Nós temos aqui um cabedal de ótima qualidade aqui na biqueira. Tecnologia Fusion Fish no médio pé, que ajuda muito aqui no ajuste, no conforto. Gosto muito dessa tecnologia, mesmo na versão mais barata. Um colar em nítide, ótima qualidade, excelente revestimento interno aqui na área do calcanhar. Ótima combinação de solado e entressola. Faltou um contraforte? Faltou, poderia ser mais firme. Numeração quebrada, como eu sempre falo e vou continuar falando, também poderia estar disponível aqui. Mas pelo menos essa vez você consegue ter um ajuste um pouquinho mais certo. Se você já experimentou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi sua experiência, se precisou pegar um número menor, pegou numeração regular. Quero saber se aconteceu só comigo ou se mais alguém também teve essa mesma sensação. Em relação à construção e qualidade de materiais, continua sendo a melhor chuteira disponível aqui no Brasil, até R$ 400. Existem outras concorrentes muito boas, até um pouco mais baratas, mas no geral eu ainda vejo como a melhor opção. principalmente se você consegue comprar um modelo com um ajuste que fique bom no seu pé. Ainda está cedo para conseguir alguma promoção, mas eu acredito que pelo menos na Black Friday nós veremos esse modelo aqui, talvez esquemas de cores anteriores, na média ali de R$ 300 a R$ 350. Já vai ser um descontinho e para um modelo intermediário dessa qualidade, eu considero um ótimo investimento. Em resumo, o que não está estragado não precisa ser consertado. Então manteve ali a qualidade da geração anterior, mudando uma coisinha ou outra. Continua uma excelente chuteira que eu recomendo tranquilamente. O que você achou da análise da Future Z 3.2 do Under the Lights Pack? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie sua pergunta aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Lembrando que se você tiver interesse em comprar qualquer versão da Future Z, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, links das lojas que eu recomendo. Comprando por esses links, vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e me ajudem a bater na marca de 100 mil inscritos ainda em 2021. Tá faltando pouco. Até breve!